Olá pessoal, o assunto do vídeo de hoje é Marx, Feuerbach e a religião. A gente vai analisar a questão especificamente filosófica e conceitual da existência de Deus no pensamento de Marx. Eu sei que já tem várias análises por aí falando sobre a questão histórica, sobre a questão sociológica da religião no pensamento marxista como um todo. Mas o que nos interessa aqui não é exatamente isso. Não é pensar, por exemplo, qual deve ser a nossa relação com as massas, tendo em vista que as massas são religiosas. Não é uma questão unicamente prática, uma questão de tática, uma questão de propaganda. A questão é, no pensamento de Marx, qual o papel da religião, o que Marx pensava em sua juventude, em sua maturidade sobre a religião. E se a gente acrescentar a crença em Deus no pensamento de Marx, isso muda alguma coisa no todo do seu pensamento? É sobre essas questões que a gente quer falar um pouco aqui hoje. Acompanhe. Vocês devem estar percebendo que pela primeira vez a gente está gravando um vídeo externo. Isso é porque esse parque aqui onde a gente está é um local onde o filósofo Ludwig Feuerbach costumava vir para fazer as suas reflexões. Ele morava aqui perto de casa, a gente está a mais ou menos uns 300 metros de onde eu moro. E aqui é um lugar mais alto de onde o Feuerbach conseguia ver grande parte da cidade. Então, já que a gente vai falar de Feuerbach hoje, nada é melhor do que vir no lugar onde o próprio Feuerbach vinha para fazer as suas reflexões. Pois bem, a gente sabe que nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844, o Marx fala sobre religião, ele fala sobre a questão até mesmo da cosmogonia, da origem do homem e temas correlatos. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu já falei sobre isso e eu não vou me repetir aqui sobre o mesmo tema. Quem tiver algum interesse de saber um pouco mais sobre isso, pode clicar e depois assistir o vídeo. Pois bem, a questão é que Marx nunca teve muito interesse pela questão da religião e a forma dele abordar a questão não é uma forma metafísica, no sentido de que o Marx não entra muito em detalhes, por exemplo, para responder às cinco provas de São Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. O Marx não se interessa por isso. Nesse vídeo que a gente acabou de mencionar, a gente mostra que o Marx, quando vai responder essas questões sobre a existência de Deus, ele tem uma saída, uma estratégia de, na verdade, questionar a própria pergunta. Ele mostra que a própria pergunta sobre a existência do homem, e quando essa pergunta sobre a existência do homem aponta para uma causa além do homem, essa pergunta já é produto de uma abstração. Então ele simplesmente evita a questão dessa forma. Pois bem, o Marx, a gente sabe, ele foi extremamente influenciado por Ludwig Feuerbach, um filósofo sem o qual não haveria pensamento marxista, e o Feuerbach foi quem de fato tratou da questão religiosa de forma muito exaustiva. E o Marx pensava que a questão da religião já tinha sido levada a cabo pelo Feuerbach. Só que o Marx, ele não pensava isso apenas em sua juventude, né? Porque quando a gente vê ali que o Marx escreveu suas teses a Feuerbach, a gente lê em diversas outras obras algumas críticas a esse filósofo, a gente tem a sensação de que o Marx acertou as contas e que superou Feuerbach no sentido de que não trouxe nada da filosofia dele no seu pensamento ardido. Isso é falso. O Marx, ele ainda era influenciado pelo Feuerbach, mesmo em sua maturidade. E o que eu quero mostrar aqui, isso em operação, na prática, é especificamente em O Capital. Na última sessão do primeiro capítulo do Capital, ali no volume 1, quando Marx trata sobre a questão da mercadoria, ele faz uma analogia entre essa característica fantasmagórica que a mercadoria tem com a religião. A gente vai ver no texto então que o que ele está fazendo ali é o seguinte, ele analisa a mercadoria, ele considera que a mercadoria tem um caráter enigmático, fantasmagórico, porque na mercadoria o homem vê o seu próprio ser como se fosse um ser estranho, ele não consegue ver a sua própria exteriorização ali. E para exemplificar o que ele estava falando, o que ele tinha descoberto, ele tira um exemplo da religião. E de onde exatamente ele tira esse exemplo? De Ludwig Feuerbach. Eu estou aqui com O Capital, é o volume 23 das obras de Marx e Engels, e vou ler mais ou menos o que ele está falando aqui, porque eu vou fazer a tradução direta do alemão, mas ele fala mais ou menos o seguinte, olha, e para daí encontrar uma analogia, nós vamos fugir para o mundo nebuloso da religião. Aqui aparecem os produtos da cabeça do homem como tendo um próprio corpo, e esses produtos da cabeça humana, eles se relacionam com o homem como se eles fossem seres independentes. Pois bem, o Marx não coloca nenhuma nota de rodapé para dizer de onde é que ele tirou essa ideia de que na religião os seres, seres tais como Deus, demônio, diabo, os anjos, esses seres aparecem como produtos da cabeça humana. De onde é que o Marx tirou isso? Foi ele que inventou essa ideia de que esses seres espirituais são projeções da própria cabeça humana? Não, isso veio de Feuerbach. E às vezes é difícil a gente identificar essas coisas, porque o Marx tinha essa prática, nem sempre ele citava de onde que ele estava tirando as coisas. E é por isso que às vezes a gente tem muita dificuldade em saber as influências que ele traz de Hegel, ou as influências que ele traz do próprio Feuerbach. Pois bem, a gente vai mostrar então alguns trechos em que Feuerbach vai explicar exatamente como isso acontece e a gente vai ver então que essa concepção de que Deus é uma projeção, é uma criação da cabeça humana, isso está presente também no próprio Marx da maturidade. Nós estamos aqui ao lado desse monumento a Ludwig Feuerbach e em mãos com a sua principal obra que é a essência do cristianismo. Nessa obra aqui, o Feuerbach vai colocar exatamente aquilo que Marx está falando ali na sessão que a gente acabou de ler em O Capital. Vejam só essa citação, está na página 66 dessa edição. O Feuerbach fala o seguinte, O homem se objetivou, mas não reconheceu o seu ser neste objeto. O que significa isso? A ideia de Feuerbach é que o homem exterioriza o seu próprio ser, as suas principais, as suas melhores qualidades, ele coloca essas características em um ser externo a si mesmo, mas então ele não se reconhece nesse ser que ele próprio criou. Isso é exatamente a descrição da categoria de alienação. Feuerbach foi muito influenciado por Hegel, foi muito crítico do Hegel também, e embora ele não use exatamente o termo alienação, entfremdung, o que ele está fazendo aqui é exatamente isso. Ele está dizendo que o ser humano se coloca fora de si, ele coloca a sua essência num ser fora de si, mas depois ele não se reconhece. O ser humano não olha para Deus e fala assim, olha, aquilo ali sou eu, aquilo é uma criação minha, eu me exteriorizei e ali estou eu. Não, o ser humano se coloca fora de si, mas não se reconhece. Em um outro trecho ele também fala o seguinte, a religião, pelo menos a cristã, é a relação do homem consigo mesmo, com o seu próprio ser. É a relação para o seu próprio ser como se fosse um ser estranho, como se fosse um outro ser. Aqui ele está mais ou menos reafirmando o que a gente acabou de explicar, e ele vai entrar em mais detalhes sobre isso no decorrer de sua obra. Tem um outro trecho aqui também, está na página 91 dessa edição, O homem, este é o segredo da religião, objetiva o seu ser e faz então novamente de seu ser um objeto, objetivado, transforma em uma pessoa, em um sujeito. Mais uma vez ele está reafirmando essa questão de que Deus é uma projeção dos principais atributos humanos. Que atributos são esses? Por exemplo, o amor. O homem percebe que ele é capaz de amar, mas essa propriedade, essa característica do homem, ela é finita. Então, o homem projeta essa característica, ele coloca essa característica de maneira infinita em um ser externo a si próprio. Pois bem, de maneira bem resumida, bem atropelada, é essa a ideia de Feuerbach em relação a Deus como projeção. E é essa ideia que o Marx está utilizando ali ainda no Capital. Resumindo, o que eu quero dizer com isso aqui? Na redação de O Capital, Marx naquela idade, naquela fase de sua vida, de sua pesquisa, ele ainda considerava como válida essa ideia de Feuerbach, de que Deus é uma projeção. Pois bem, a gente falou no início do vídeo que não nos interessa discutir aqui as questões mais históricas ou sociológicas ou uma questão no sentido de prudência política em relação ao tratamento da religião, na sua relação com as massas, entre o partido comunista, entre os marxistas e as massas. Não se trata disso aqui. Se trata da questão conceitual. Por quê? Se para o pensamento de Marx, Deus não existe, tudo o que existe é a matéria. Agora, se a gente acrescenta então Deus ao pensamento de Marx, a gente já tem um ser ali que é imaterial. E quais reflexos, quais reverberações isso pode ter no todo do pensamento marxista? Essa é uma questão de ordem filosófica, mas que para a gente pensar a coerência do pensamento marxista, a gente tem que se colocar essa questão se a gente quer de fato trazer a existência de Deus, trazer a existência de seres imateriais para dentro do pensamento marxista. por uma questão de coerência teórica. Se Deus, como ser imaterial, existe, quais outros seres existem? É possível a gente se relacionar com esse Deus? É possível que Deus seja fundamento de uma moral absoluta? Veja que essas são questões estranhas ao pensamento marxista, mas se a gente traz Deus para a jogada, aí a coisa muda de figura e a gente tem que responder várias outras questões. É por isso que às vezes a gente tem essa ideia de que várias pessoas se dizem marxistas, mas são 99% marxistas, mas aquele 1% é 1% da religião. E são questões que a gente não pode simplesmente deixar de lado se a gente quer de fato manter uma certa coerência enquanto nós nos chamamos marxistas. Porque uma coisa é dizer, por exemplo, que Marx deu grandes contribuições sociológicas e jogar fora o restante de sua obra. Falar, ah, não, Marx contribuiu muito bem aqui, mas essa questão aqui eu não concordo, então vamos deixar isso para lá. Tudo bem. Agora, dizer, eu sou marxista e ter uma outra posição em relação à religião, à existência de Deus, tudo bem também, mas a gente tem que pensar essa questão e saber como que a gente vai colocar isso dentro do pensamento de Marx. Mas como que a gente vai relacionar a existência de um ser imaterial como Deus com a questão aqui? A gente pode talvez ter uma posição como a dos deístas, ou seja, os deístas são aqueles que falam que de fato existe um Deus, o chamado Deus dos filósofos, mas é um Deus que criou o mundo, deu corda, deu leis naturais ao mundo e depois foi embora, não se relaciona com a humanidade, não se relaciona com o mundo, deixa tudo funcionando pelas leis naturais. Seria uma posição aceitável do ponto de vista marxista? Pois bem, então essa é a questão. E a questão também que não se trata unicamente do Deus cristão, porque há também a questão de outras religiões que também vão lidar com o espiritual e tem gente que acha que está tudo ok. Não está ok, não é porque é uma religião de matriz africana, por exemplo, que a gente resolveu o problema, como se o problema fosse só com o cristianismo. Essa crítica que Feuerbach faz, ela não é somente ao cristianismo. Então são essas e outras questões, eu acho que a gente tem que pensar, trazer a reflexão, porque essa é uma reflexão de ordem, filosófica. É uma questão teórica, é uma questão da filosofia. Vejam que, como eu falei no início do vídeo, não se trata aqui de ser uma questão histórica, sociológica, o papel da religião, essas coisas. Mesmo porque eu não tenho discordância nenhuma em relação à presença de crentes, de cristãos, de pessoas religiosas no seio do movimento marxista. A gente não deve ter nenhum horror à religião, mesmo sendo a religião cristã, porque tem muita gente que considera a igreja unicamente como reacionária, mas não é. Existe um núcleo revolucionário ali no cristianismo primitivo, e o próprio Engels reconheceu isso, quando o Engels examina, por exemplo, o Thomas Münster, que foi um reformador que fez oposição ao Martinho Lutero. Então, a gente não deve ter medo da contradição, e como dialéticos, a gente tem que aprender a ver os objetos sempre como contraditórios. E a religião é contraditória, a religião cristã não é só reacionária, ela tem um núcleo que pode ser utilizado para o movimento revolucionário. Então, é isso aí, foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixa um like aí, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, e um grande abraço e até a próxima.